Ela desceu, entenda a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descer, desceu Entenda a linha devagar e vai subindo, subindo Olha só você, depois de ter perdido Deixa só você, tudo bem Pode falar? Vai lá, vai lá A nós aqui do Brasil, te convidando para Melhor agora, eu só apresento A gente vai lá, eu só apresento A gente vai lá, eu só apresento Para o Brasil também, eu só apresento Sim, eu só apresento A gente vai lá, eu só apresento A gente vai lá, eu só apresento Mas ele tem um bocado dela Mas ele tem um bocado dela A gente vai lá, eu só apresento 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 Pra Motengo Cadê? Fazer dia da Vitória Vai pra onde a casa está filmando? Ah, a casa está filmando Pra onde que vai? Para mim Ah, não sei se... Fazer dia da Vitória ou tá com ele? Você quer um táxi não? Obrigado Pra ti, brilho Pra mim pra casa, minha street Com o coração, as duas últimas Obrigado 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 Muito obrigado Música 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 O que é isso? Tchau, tchau